Ae, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o nosso amigo Daniel, estamos aqui com mais um vídeo do jogo Sonic Generation, jogo esse que eu estou jogando no PC. Meus amigos, no último vídeo a gente conseguiu aqui salvar o Knuckles e a Amy, a gente também restaurou as duas fases. E nesse vídeo a gente vai fazer os desafios que a gente precisa fazer para desbloquear as outras fases. E, cara, cada desafio é um negócio diferente. Por exemplo, esse daqui você tem que apertar um Y, no meu caso aqui é o triângulo para o Knuckles pegar aqui as moedas. Vai, pega aí o negócio para mim. Isso. Tem, 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 tem um aqui. Vai, Knuckles, pega aí. Vou pegar isso daqui. Pega só, beleza? Tem tempo? Não, não tem tempo, que bom. Tem, tem. Tem alguma coisa para cá? Não. Tem. Isso. Aqui. Cinco, moleque. Não, não sai, Knuckles, pelo amor de Deus. Pega a arma aqui. Caraca, tem tempo, velho, que merda. Tem que ir bem rápido. Aqui. Já foi. Vou pegar uma coisa para a arma aqui. Vou pegar uma coisa para a arma aqui. Vou pegar uma coisa para a arma aqui. Pega ele. Pega ele. Cuidado, mano. Cuidado, mano. Vou pegar uma coisa aqui. Caraca. Tem mais dois aqui. Caraca. Quatro. 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 Eu tenho isso. Aqui. Isso. Tem que ir para cá. Isso aqui é para o ponto. Eu tenho isso. Vou vir aqui! Ei, 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 tá... Tá pra cá, não... não, tá pra lá! Aqui! Só cinco! Não, é aqui, né? É aqui! Isso! Calma aí, tá bom também! Não, eu tenho que vir pra cá, aí talvez eu vou pra lá... Pagar um tempo aqui... Isso! Mano, esse negócio... Esse negócio aqui... Esse negócio aqui é só um pouquinho... Morri! Tá, sem usar o blusco! Nossa, velho... Não! Não! Quase que eu morro ali, velho! Verdade! Tá caindo... Vou vir pra cá... Nossa, velho, isso aqui é bem chato! Eu não lembrar porque eles não tiveram outros ratos assim não, velho! Eu tenho isso! Vai! Nossa, velho... Sobe que não cai não, pelo amor de Deus! Isso! Não! Tá pra cá, homem, nossa! Não! Vi! Fala pra cá! Vamo que sobe... É, quase que não dá não, velho! Não dá pra voltar não, velho! Caraca, velho, eu passo direto por causa do blusco! Eu morri de novo! O que é isso? Eu não vou usar o boost nesse nível aqui não, porque o boost é muito rápido. Eita. Tá, vai. Tem que pegar o anel. Não. Caraca, mas eu te roubo isso. Mais difícil. Pronto, morreu. Aí pega aqui. Aí a finalização da fase que eu vi, velho. Aqui, ah. Tá, danse. Danse o rank, velho. Danse o rank. Henrique B já tá bom. Progresso de conquista. Eu não quero tentar novamente não, velho. Aí a gente pega a chave aqui. Opa. 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 O negócio ficar porra, velho. Tá, bora fazer esse meu JP aqui. Postar a corrida, se eu não me engano, esse daqui. É, de postar a corrida com o Sam Clássico. Eu dei de boa. Eu dei de corrida, achei muito bom, velho. Ok. É bem de boa esse negócio aqui. Vai rápido. Isso. Ah, mano. Com o Blitz é muito fácil. Sabe que o Moderna é bem mais rápido, velho. Por causa do Blitz. Isso. 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 Abaçando. Departar. Bem de cima. É a mesma fase, velho. Grava. Vem de plataforma. Isso. Tá rápido aqui. Isso. Agora vem a parte que pra mim é um pouquinho facinha, mas é bem boa pra passar. Nossa, velho. Não. Não vai demorar muito não. Já tô num Break-Echo, velho. Não vai demorar muito não. Mano, eu não quero pegar um Break-Echo. Isso é bem rápido Isso! Mano é muito rápido Todo uso disso fica um pouco difícil de controlar o Sonic Eita Nossa! A gente ta quase lá A gente ta quase lá Isso! Vem pra cá Vou pegar um ataque Pra ficar bem rápido Mas a velha é muito Mano, o Sonic cruzando do Sonic é rápido pra caralho A velha é muito difícil de controlar ele Tem o Space É um rápido Ah! Hankear velho! Não deu tempo Mas ainda ta bom! Hankear já é um ótimo Hanke Não quero tentar de novo não Hankear já ta bom A gente pega a escada aqui Bora fazer isso daqui da Ó! Metal Sonic Metal Sonic aqui A gente já pode lutar contra ele A gente vai lutar contra o Sonic Clássico Isso Fala comigo Pronto Sim! Eu quero lutar com você Bora! Batalha de rival Velho Lutar contra o Metal Sonic Que nem no Sonic CB Mas a música do Metal Sonic é muito da hora É muito legal a música do Metal Sonic velho Do Se não me engano Ele fez um remix da sua música Neste jogo eu acho O outro se anima É bem de boa É só tomar cuidado com os ataques dele Só no terceiro ataque que ele esqueça Essa base Se fosse eu antigamente Isso aqui era GG velho Eu antigamente era bem Era bem Ah Eu tô sem argola Deu ruim Eu tô sem argola Velho Eu tô sem argola Eu tô sem argola Eu tô sem argola Eu tô sem argola Lhe dá argola aí velho Mano ficar sem argola é uma merda Lhe dá argola por favor Não Não Morreu Mano meu Deus do céu velho Eu não acredito que eu tô com o Metal Sonic velho Pô Tô 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 Toma Toma Vem Metal Sonic velho Eita Vem Fica aqui Fica aqui na frente Isso Toma Peguei mais duas argolas Eu queria pegar todas Mas não deu Vem Ó Esse ataque é muito chato velho Esse ataque tem que pegar muito Toma Bora ver o rank Requece por favor Requece Requece Isso Scope Metal Conquista Conquista alcançada Ae Consegui 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 Uma Generada Eu quero fazer Esse daqui A gente vai usar um escudo que a gente pega na televisão de água se não me engano Sim Sim A gente vai usar Ah é um escudo de equipa É bem legal usar esse escudo velho Esse desafio aqui é da hora Ah eu tenho que pegar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Mas eu peguei Não dá Mas eu tenho que pegar as coisas aqui Isso Ah qual é velho Maldito 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 Então pra cá, aí sai daqui. Cuidado com os outros, senão a gente morre. Verdade. Verdade, perdi. Perdi o escudo. Ah, as plataformas se reconstroem. Isso, isso. Mano, eu tô indo muito bem. Eu tava indo bem até perder o escudo. Cadê? Tem escudo aqui embaixo? Tem, tem escudo. Vai rankear, velho. Mano, bate mais deprê por eu não tá conseguindo pegar o rankear em tudo. Antigamente eu pegava rankear em tudo, velho. Dá uma tristeza, cara. Isso. Ai, foi. Foi. Não. Progresso de conquista. Beleza. São 45 desafios? É esse o jogo. Beleza, agora eu vou fazer isso daqui. Então. Ele foi um jogador aqui. Isso. Tá. Ai. Não dá. Vai, vai. Isso. Não, não me larga, não me larga, não me larga, mano, nossa aranha quando ela te pega em jogo de missão que é bem frustrante, cara, tão nervoso, que quando ela te pega e se você não consegue se soltar a tempo, você se ferra basicamente, você perde todas as suas argolas. Entra cá, é isso. Bem plataforma, né? Ah, tem que ir ali em cima, velho. Nossa, velho, eu vou ter que ir ali em cima. Eu vou ter que esperar outra plataforma vir. Agora você vai pra lá e aí a gente consegue apertar o botão. A finalização da fase tá ali em cima, velho. Isso aqui enriquece. E aí? Ele enriquece. Tá, vai fazer aqui a fase do botão. Na hora da fase do botão que a gente usa. A gente aperta o ítomo pra segurar a minha irmã do botão. A gente vai precisar. A gente vai precisar o ítomo inteiro. A gente vai precisar o ítomo inteiro. A gente vai precisar. Nossa, velho. Mano, isso aqui é muita referência ao Sonic 2, velho. E ao Sonic... Não, é ao Sonic... É o... Caraca, é uma referência do Sonic 4, que é o Sonic 2. Tá, vem cá. Me leva, pelo menos dois. Me leva, me leva. Me fica cansado. Me fica cansado. Me fica cansado não, velho. Quero saber se o Tails fica cansado, velho. Tô curioso agora. Deixa eu ver se o Tails fica cansado. Quero ver se o Tails fica cansado, velho. Caraca, o Tails não fica cansado. O Tails não fica cansado? É sério isso, jogo? Caraca, o Tails não fica cansado não, velho. Nossa, velho. Não, 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 velho. Caraca, eu entendi. Obrigado. Não, 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 não. Eu quero, eu quero pegar, eu quero pegar. Isso, isso. Isso já foi até da hora, velho. É muito... Nossa, vai. Tá, não tá aqui. Ele se invoca. Isso é só dançar, velho. Eita, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu vou pegar todo o X aqui muito rápido, velho. Que difícil de subir, velho. Pega, 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 pega. Isso. Isso. Sobe, 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 sobe. Isso. Foi. O que é, seu? Ai, cara. Você não tem noção do, do quanto que meu braço tá doendo, velho. Fazendo esses desafios. Dá pra passar aqui? Ah, eu tenho que pegar, ah, eu tenho que pegar as três chaves. Pra, pra enfrentar o, os bolos. Nossa, velho, pode fazer só mais um desafio aqui? Olha só o Cassino, velho. Eu vou fazer um vídeo jogando esse Cassino aqui. Que agora não dá, velho. O que dá pra ter uma ação aqui é a série do Cassino que tem nojo. Toca ali a chave. Onde é que está bem vindo pra chave? Tá, a chave não tá aqui. Não. Deixa eu mudar pro Cassino que moderno. O que pra mim é bem mais fácil porque eu tenho... Isso daqui. Aí, isso facilita muito. Eu não sei pra que que serve esse negócio das músicas que você tem que pegar. Deixa aí no comentário, gente. Pra que que serve isso daqui? Pra que que serve essas notas músicas que eles pegam no jogo? Eu não sei, cara. Eu acho que é pra desblo... Ó. Eu acho que é pra desbloquear alguma música do Sonic. Alguma música dos jogos do Sonic, velho. Que a gente pode espanhar. Eu acho que é pra desbloquear isso. Não. Não. Caraca. Braga. Que distração, velho. Caramba. De eu ficar fracassando durante esse jogo, velho. Caraca, velho. Vai. Mas... Essa fase é linda, velho. O Lego design dessa fase é linda. O fundo... O que tem? A... A... A água da... Da... A água do Risoni, velho. É linda. Diferente do Sand Fossil, onde ela... Onde a água basicamente virou areia. E ficou feio, velho. O Lego design fica bem mais bonito com a água. Isso. Vai rápido, vai rápido. Não demora não, velho. Droga. Da mãe. Mas agora eu vou ter que com muito cuidado aqui. Porque as plataformas... Isso. Entendi. Você conseguiu. Agora bora fazer esse daqui. Beleza. É uma corrida... É uma corrida com o Tails usando o Tornado. Nossa, velho. Beleza. Tails! Tails! Não, não, não. Eu não vou perder pro Tails, não, velho. Só que é bem mais rápido. É bem mais legal que o Tails. Não. Não. Verdade. Eu não vou perder pra você, não, Tails. Vai rápido. Eu não posso usar o Boost. É sacanagem, velho. Eu não posso usar o Boost. A classe 5. Mas durante a fase é melhor não usar o Boost. Porque se não, vai ser muito sacanagem com o Tails, velho. Onde sabe que é muito rápido. E só isso já é suficiente, que é uma sacanagem do truque com o interior, velho. E aqui, tem alguma coisa? Tem sim. É, ganhei. É GG, velho. É, isso daqui é bem fácil, porque... Que é o Sonic, velho. É o Sonic que não tem como ter ganho. Já ganhei, velho, já ganhei. Já ganhei, GG. E... E aí. Agora, bora. Corrida contra o... Sonic Clássico? Ou Sonic Modern? É, contra o Sonic Clássico, velho. Nossa, velho, eu adoro desafios assim de corrida, velho. Eu amo esse jogo, velho. É o segundo jogo do Sonic. Só parece que o meu site de mania. Agora sim. Esse jogo rodando... Mano, esse jogo rodando eu sei o que acontece. É uma delícia, velho. É uma delícia esse jogo rodando... 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 aqui, ó. No... No 360, se eu não me engano, ele roda... Ele roda bem, mas... Ele roda com menos fones do que... do que... aquilo que eu sei. Aquilo que eu sei tá rodando o 360 FPS bonitinho. do que eu sei. 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 E A I Aí pula aqui, bonitinho. Isso. É rápido. O jogo bom de Sonic pra mim é um jogo em velocidade assim, velho. O jogo bom de Sonic é Sonic em velocidade e barra plataforma, velho. Porque Sonic Lost World, o outro jogo do Sonic que eu gerei, eu não gostei muito por causa disso, porque é mais focado em exploração e não em velocidade. E Sonic é focado em velocidade. E aí por causa disso eu não gostei muito do Asho hoje da versão de 3DS. Beleza, a gente pode pegar a escada aqui. Eita, calma. Tem um negocinho lá. Tem uma nota musical pra gente pegar. Aí, o que que eu falei? Beleza, a gente já pode ir lá. Ae, a gente vai lutar contra um boss, se não me engano. Eu esqueci qual é o boss que a gente luta primeiro. Abre o portal. O boss deram. Beleza, bora. O que foi? Um, dois, três, três, quatro, 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 quatro. Nele. Antes de deixar você finalizar seus olhos, para sempre... OutroHAM! Esperamos um minuto! O que! passar um minuto! Ficou, velho. Beleza, vai ser na base do Eggman. Tá, o que é? Caraca, é o bicho lá do Sonic 2. Caraca, é o robôzão lá do Sonic 2, velho. Nossa, pode vir, Eggman. Pode vir. Tá, a gente tem que pular pra trás. A gente tem que pular pra trás. Ah, quase ganha, velho. Vai, vai, ataca. Vai ter que se afastar. Isso, dá um pulinho. Mas esse pulinho é muito usado. Essa animação do pulinho, do robôzão, velho. Tá, e agora? A gente vem pra cá. A gente vai ter que... Vai ter as bombinhas. A gente tem que fazer ele acertar as bombinhas. Não. Nossa, nossa. 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 Nossa, deu muito ruim, velho. Calma. Calma, velho. Calma, velho. Vícius me levantar aqui, velho. Mano, eu vi que não me deixou levantar, não. Muito sacanagem comigo. Atira aí. Aí eu vi que pula aqui no braço. No braço. Não. Caraca. No braço, velho. Caraca. Não tem plataforma, velho. Não tem. Essa é a merda. Não tem plataforma aqui. Ah, que timing. Tá bom. Vamos ver. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Tem que pular aqui. Tem que tomar a cabeça. Tem que pular aqui. Ai, tá. Caraca, vai ser bem mais rápido. Mira aqui. Vem cá. Vem. Aperta. Ixi. Vou pular aqui no braço. Vai, pô. E... São três hits. São dois hits. Conquista alcançada. Sai direta. Sai direta. Hent B. Ah, Hent A. Que bom, né, velho? Não. Não. Sonic. Salve-me. E aí. Eu não posso acreditar que tem dois de mim. Eu acho que eu descobri isso. Eu quero dizer que são nossos amigos. P, você sabe o que eu quero dizer. Onde ele vai? Nós precisamos encontrar essa coisa e rápido. Olha, desbloqueou novas fases para a gente. E a gente vai ter que fazer o mesmo processo com o que a gente acabou de fazer. Beleza. Um esmeralda já. Já tem uma esmeralda de caos. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até mais e... Foi!